Mortal Kombat, uma das franquias de luta mais amadas de todos os tempos, está de volta. Depois de 4 anos de seu antecessor, Mortal Kombat XI lança dia 23 de abril para Xbox One, Nintendo Switch e Playstation 4. Que a nova era comece. E no jogo mais aguardado, é claro que não poderiam faltar as fatalidades clássicas, o famoso Fatality. Alguns fatalities conseguem ser clássicos e inovadores. Como o do Sub-Zero, que finaliza o oponente pela clássica remoção do crânio do adversário pela espinha. E também temos o do Johnny Cage, que finaliza o seu adversário da mesma maneira como o dos clássicos, só como se fosse uma gravação em Hollywood. Mas não adianta falar dos Fatality, sem falar do elenco de personagens principais. Em Mortal Kombat XI encontramos alguns personagens clássicos, como Sub-Zero, mestre dos Linquins. Scorpion, mestre dos Shirai-Ryu. Liu Kang, o mais famoso guerreiro Shaolin. Kabal, morto por Sindel e agora é um espectro. Kitana, filha de Sindel e princesa de Outworld. Jay, ex-guarda-costas de Kitana. E também temos personagens de Mortal Kombat X, que retornam para a alegria de uns e azar de outros. Catty Cade, filha de Johnny Cage e Sonya Blade. Jackie Brady, a Mulher de Ferro. Kotal Kahn, atual imperador de Outworld. Devora, escrava de Kotal Kahn. E do Shinnok. E vale a pena citar também dois novos personagens que provavelmente terão um papel fundamental na história. Cetrion, deusa anciã e irmã de Shinnok. Geras, escravo de Kronika também. E para finalizar vamos falar um pouco das mecânicas que não estão idênticas ao seu antecessor. O sistema de medidores foi completamente modificado. Agora cada jogador possui duas barras de ofensa e duas de defesa, que começam cheias e carregam com o tempo. O famoso raio-x agora virou um golpe de duração curta executado após um combo, chamado de Crash and Blow. E a sua versão antiga e longa agora se chama Fatal Blow, que pode ser utilizada assim que o seu medidor de vida chegar aos 30%. O Mortal Kombat 11 tem lançamento para o dia 23 de abril para Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4 e PC. Transcrição e Legendas por TIAGO AND vice- Specificio Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.